Marieta Marieta Farmas Marieta Marieta S. F 찾ou Marieta Flach Marieta Granta Ant oba Marieta Fosaurs Marieta Far Marieta 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 Quando deixo logo amanhã Se a vizinha Mil olhos a conseguir E quando sobe De quase fechada e a perdinha Em de poucas A Maria vem ouvindo E pobrezinha Mas tem parte de rainha Má numa noite Ainda não mexe a liga Deixada fruta E vai Maria Vai Maria Lá que dá uma remessa Vai Maria Vai Maria Má numa noite Ainda não mexe a liga Deixada fruta E vai Maria Lá que vem Maria Lá que dá uma remessa Lá que vem Maria Lá que vem de cá 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 Lá que vem de cá